Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Carlos Fla. Para assistir o jogo entre Flamengo e Internacional ao vivo e com imagens, basta se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo estará na descrição e fixado nos meus comentários. Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo às 18h15, horário de Brasília, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os rubio-negros, donos da casa, em 5º lugar com 24 pontos e 2 jogos a menos, tentam encurtar a distância da ponta. Os colorados têm a missão de se distanciar da zona de rebaixamento. O Inter está em 15º colocado com 15 pontos. O Flamengo está invicto com Renato Gaúcho. Sete vitórias em sete jogos, com 25 gols marcados e três sofridos. Sem vencer a três jogos, o Inter está apenas dois pontos na frente do São Paulo. E precisa pontuar para não chegar ainda mais próximo da zona de rebaixamento. Os clubes duelaram até a última rodada, na edição 2020, pelo título. E o time rubio-negro ficou com o bicampeonato. No retrospecto geral do confronto, é equilíbrio. 36 vitórias para cada lado e 30 empates. A partida desta noite terá transmissão ao vivo pelo Premiere, com narração de Jader Rocha e comentários de Lédio Carmona e Petkovic.